Música Quando eu vi isso ai eu falo assim Hã? Os personagens da Turma da Mônica em carne e osso? Pois é né? Nesse filme eles estão em carne e osso mesmo Que isso é Turma da Mônica Lassos Você viu? Ele dá pra caber em todo mundo O filme conta em que o Floquinho, o cachorro do Cebolinha foi desaparecido Quando o cachorrinho dele é desaparecido, a Turma da Mônica terá que encontrar Mas para isso ele terá que passar por grandes desafios, aventuras e fim O filme é hoje nos cinemas Que dia é hoje? Nem vi que dia é hoje É 27 27 de junho Eu quero mesmo assistir esse filme Eu vou assistir Não tem como não assistir Porque adoro Turma da Mônica E sempre amei quando eu era criança E... Gente... Pelo amor de Deus... O filme vai ser... Sei lá... O que que eu vou falar? Ainda por cima os personagens em carne e osso? Isso é muito bom gente... Se eu fosse vocês eu assistia Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo o ingresso para o cinema O grupo cine e o Ferbote Blasa Vai ser muito bom Vai ser muito bom gente... Tá comidinho Mônica Em carne e osso Filho de Cusquedo Leva ele que ele é mais mentido Oh! Esse aí é o Kevin que fez o... Esqueci o nome daquele menino lá do... Que não precisa de um resgate do SBT Agora que eu reconheci É o louco Não, mas no desenho ele é mais louco mesmo Coelhinho da Mônica é... Igual aos vinhos mesmo Que ideia né? Pelo amor de Deus Não cabia só nos quadrinhos Eu vou trazer só alguém pra cá É melhor a gente marcar o caminho com essas fitas tá? Só encontra eles por favor A gente vai encontrar Posso ir com meus colegas mais... né? Pode demorar um pouco pra poder assistir Um dos filmes mais aguardados do ano Então né... Eu vou com o outro personagem O próximo personagem é o Cascão O melhor amigo do Cebolinha E olha que no desenho ele fica com manchinha Pera aí... Eu percebi Tem uma manchinha assim Eu pensei que não tinha manchinha mas... É que no desenho se vocês repararem bem Tem uma manchinha no rostinho Aí nesse filme dá pra reparar um pouquinho O que tem Agora que eu percebi que tem um pouquinho Cara eu fico pensando assim O Cascão é o mais rápido desse filme Porque... Cara... Ele corre rápido velho Tão rápido quanto a chuva Cascão né... Medo de água Fiquei duas experiências Fiquei bem feliz Fiquei vários amigos Né Kevin? Vários amigos Olha o floquinho também, o cachorrinho Acho que você é muito bom Próximo personagem A próxima personagem é a Magali Magali, Magali Eu lia muito na escola Eu lia e leio muito em casa Via muito desenho da turma da Mônica Eu sempre amei muito E eu sempre gostei muito Minha personagem desde sempre foi a Magali Sabe aquela sua amiga que é miga, esperta E extremamente comilona? Gente, o filme, na verdade, era uma marcação, assim Cara, é o bairro do limoeiro, entendeu? Acho que foi na minha barriga Como sempre, Magali toda esfomeada Eu cuido de vocês depois do meu almoço O que vai ter pro almoço? A próxima personagem é a Mônica Parece igualzinha a ela mesmo Quando alguém me irrita, eu fico muito brava Mas eu também tenho o meu lado doce Valeu, Cebolinha Caramba É né, Cebolinha? Plano infalível Cadê o plano? Então, não perca Já tá lançado hoje já 27 de junho Hoje no cinema Turma da Mônica Laços Sabe aquela sua amiga que é forte Empoderada E extremamente amável? Você não pode perder esse filme Gente, vai ser muito bom É, isso aqui é outro trailer Então eu vou ficando por aqui Não percam esse filme no cinema Então, fica com Deus e até a próxima Tchau 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 Tchau